Olá, olá meus amigos aqui do canal Edson Trabalho, estou aqui com o modelo Satbox Vivo X Plus Vivo X Plus, né, Plus Plus Esse modelo Edson, como que ele está? Gente, esse modelo de aparelho Ele simplesmente está como? Funcionando, é Ele está funcionando em uma tela internet, porém, melhor, né, o funcionamento dele Se você colocar ele na atualização do Fire Que é 2.216 Edson, como que eu transformo esse aparelho? Como que eu faço? Gente, aqui no canal eu coloquei um vídeo, não me lembro se foi excluído pela plataforma na época Mas eu vou fazer conteúdos, próxima semana Ou dias depois Com esse aparelho aqui, transformando ele em Fire Fire, tá bom? Então, vamos me acompanhar eu fazendo essa transformação Com o botão RS232 Pino, tá vendo? Esse aqui é via pino Tem uns que é via RS232 Normal E esse aqui é via pino Então acompanha o canal Extra Back Que eu vou ensinar você a transformar esse modelo Em Fire Passo a passo Somente para que você possa me acompanhar E ficar por dentro dessa grande transformação Que vai funcionar o seu aparelho Tem gente que fala, ah, o meu não tá funcionando Transforma ele em Fire Na versão 2.216 Que vai dar certo O modelo MaxFly iFlex O MaxFly Fire E esse Vivo X Plus aqui São praticamente a mesma placa Tudo funcionando a mesma coisa Você tem ideia? Se eu pegar a atualização desse Vivo X E colocar no MaxFly iFlex Ele vai transformar normalmente Se eu pegar do MaxFly iFlex Jogar nele Via computador Vai transformar Se eu pegar do MaxFly iFlex Jogar nele Vai transformar Então, pode transformar Desde já que está funcionando É, se eu quero ver funcionando Então, eu vou fazer mais conteúdos Durante essa próxima semana E vou colocar no canal Edson Trabach aqui Se você está vendo esse vídeo No canal Atualizações News Ou até mesmo no canal Antenazão Tecnologia Então, acompanha o canal Edson Trabach Que eu vou colocar vídeos De transformação Eu transformando esse aparelho No canal Edson Trabach Então, faça parte De todos os nossos canais aí Você quer que ele não faz parte Então, inscreva-se Ative o sino Porque é assim que eu fizer um vídeo novo Semana que vem Sobre esse aparelho Como transformar Como fazer voltar a funcionar Se realmente está funcionando ou não Mostrando imagem No Telegram Então, inscreva-se no canal Ative o sino Porque é assim que eu fizer um vídeo novo Você será notificado Beleza, meus queridos? Então, vamos ficando por aqui Um grande abraço Deseja fazer parte Acompanhar o canal Edson Trabach Nas redes sociais Temos vários grupos de WhatsApp Vários grupos de Telegram E também o grupo do... O canal no Telegram E o canal no WhatsApp Está aqui abaixo Na descrição do vídeo É só você fazer parte com a gente aí Beleza? Conto com você Muito obrigado Vamos ficando por aqui Um grande abraço E show! Ah, lembrando Deseja comprar o seu receptor de televisão Chama o nosso amigo João Rei dos Decos O número dele está no primeiro comentário fixado É só você chamar o João Rei dos Decos Que esse Edson Trabach Garante Pode comprar Com toda confiança Que esse aí É dos top Muito obrigado Vamos ficando por aqui Um grande abraço E show! Um grande abraço